Olá, gurias e guris! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de cuidados com a pele O que eu faço num spa day Dia que eu relaxo e tiro pra me cuidar, pra dar mais atenção pra mim e pro meu corpinho Vocês sabem que eu tenho a pele bastante sensível, até tive uma alergia há uns tempos atrás E por isso agora eu uso vários produtos da mesma marca Que foram as marcas que a minha dermatologista aceitou que eu usasse Não é qualquer coisa que eu posso colocar no meu rosto Então hoje, além de mostrar pra vocês como eu cuido, eu vou dar dica pra vocês de produtos Que quem tem pele sensível assim como eu, também pode usar Então pra começar, a primeira coisa que eu faço, é claro, é lavar o meu rostinho Eu sempre uso um sabonete líquido que além de lavar bem o meu rosto, tirar todas as impurezas Toda aquela sujeira que fica do dia, da poluição da terra Também tira a minha maquiagem E pra mim sabonete líquido tem que fazer isso, limpar e tirar a maquiagem O que eu uso é esse aqui da Extratos da Terra Ele é bom porque além de tirar tudo isso que eu falei pra vocês, ele é grande Ou seja, eu uso muito sabonete, precisa ser grande, precisa durar Porque senão eu ia usar um sabonete inteiro por dia E eu aplico ele normal, assim, faço movimentos circulares Pra tirar tudo, maquiagem também Então eu faço uma massagem bem grande nos cílios Até sair toda a máscara de cílios Sem prejudicar os meus cílios, né? E normal Agora que eu já tô aqui um monstrinho sem maquiagem Mas muito feliz porque a pele parece uma bundinha de neném Eu vou pro segundo passo, que é a esfoliação Como eu tenho a pele sensível, eu preciso esfoliar a minha pele Mas uma esfoliação que não vá tão fundo pra não prejudicar a minha pele Que eu amo O esfoliante que eu uso é esse aqui Que ele é um peeling fitomineral natural Isso mesmo É quase isso, facial Não é natural, é facial E ele é muito bom Ele também deixa a pele, assim, bem lisinha Bem bundinha de neném Ele também tira as impurezas Ele previne e ajuda a remover as manchas da pele E ele faz essa esfoliação um pouco mais leve Que não agride tanto a pele E pra aplicar ele eu faço da mesma forma que o sabonete Eu vou mostrar pra vocês aqui na frente da câmera agora, tá? As coisinhas, as bolinhas dele que fazem a esfoliação São de arroz São micropartículas de arroz O arroz é muito bom pra pele, pra quem não sabe Então é muito legal E aí eu boto bem pouquinho assim Boto na minha pelezinha E vou fazendo movimentos circulares E de dentro pra fora E passando bem todo meu rosto Principalmente nas áreas onde eu tenho mais oleosidade Tipo nariz, queixo, testa E aí depois que a pele está bem esfoliada É só tirar e passar pro próximo passo É claro que eu, obviamente, vou passar uma máscara no meu rosto E a máscara é a parte que eu mais gosto Eu uso uma máscara de argila vermelha Ficou bem linda quando eu aplico Mas a argila vermelha, ela é ótima pro meu tipo de pele Que além de ser sensível É oleosa e tem tendência à acne Como vocês podem perceber no meu terceiro olho aqui, né? Detalhe Então assim, se tu tem a pele desse jeito que eu falei Investe na argila vermelha Porque ajuda muito E deixa a pele muito, muito, muito linda E previne bastante a acne nos cravinhos e tudo mais E a aplicação é muito fácil Vocês vão ver como é E é assim que a gente fica depois de aplicar uma máscara Essa máscara, ela tem uma característica que não é secar e ficar dura no rosto Que tu nem consegue mexer a boca Ela seca, mas tu consegue ainda fazer movimentos E aí agora eu fico de 10 a 15 minutos com ela no rosto Pra ela fazer o seu trabalho e me deixar mais linda e mais maravilhosa Não, mentira Mas pra dar uma ajuda na minha pele E aí depois que passa esse tempo Eu tiro Enxago bem o rosto só com água Não passo nenhum outro produto pra tirar ela E vou pro próximo passo Já tá quase acabando, tá? Eu prometo Mas é que realmente no dia de padeia A gente tem que cuidar da pele em todos os sentidos E de todos os jeitos possíveis O próximo passo é o adstringente Pra tirar qualquer coisinha que ainda tenha decidido ficar no meu rosto De impureza E além disso, o adstringente também ajuda a controlar a oleosidade E tudo que controla a oleosidade eu passo nessa minha cara Porque, né, produz óleo demais O adstringente que eu uso é esse aqui da Nupil Ele é bem leve, então ele não agride a pele Não é aquele adstringente cheio de álcool que sente a pele arder E isso eu gosto porque, como eu já falei milhões de vezes Eu tenho a pele sensível, então eu não posso usar produtos que agridam demais a minha pele E por isso eu uso ele de um jeito bem simples Passo em todo o meu rosto E dou mais atenção pras áreas onde eu produzo mais oleosidade Tipo o cantinho do nariz, que é onde tem mais cravo também Na testa e no queixo Aqui nessa dobrinha que eu tenho porque meu queixo é gordinho Aqui é tenso Agora que a gente já passou pela parte de hidratação profunda Esfoliação, limpeza e tudo pra tirar todas as impurezas da pele Eu vou hidratar O primeiro produto que eu uso é um Dermovit C Ele é tipo uma vitamina C em potinho Milagre em potinho Vitamina C, ela hidrata a pele Previne rugas Previne linhas de expressão Que no caso são as outras E também ajuda a controlar, combater, prevenir as manchas Eu tenho muita tendência a ter mancha Porque minha querida mãe tem Então isso é genético e provavelmente vai passar pra mim Por isso eu sempre vou passando produtos pra cuidar dessa parte Esse produto aqui eu uso especificamente nessa região aqui do rosto Principalmente a área dos olhos Que é onde as rugas aparecem mais E na testa E eu aplico e estico a pele também Que é pras rugas entenderem que não é pra elas ficarem na minha cara Entendeu? É pra elas irem embora E por último, mas não menos importante Eu vou passar um hidratante facial E esse eu uso todos os dias Porque tem que hidratar principalmente agora nessas estações mais frias Que é a minha pele Que é bem oleosa na zona T Fica bem ressecada no restante do rosto E esse hidratante que eu uso Ele é um gel Que também controla a oleosidade Eu vou parar de repetir isso porque vocês já sabem né Então eu aplico ele em todas as áreas Onde eu não apliquei a vitamina C No começo ele fica meio molhadinho Porque é um gel Mas rapidinho ele seca e penetra na pele E é isso gente Esses são os cuidados que eu tenho com a minha pele Naqueles dias que eu realmente tiro pra cuidar mais de mim E é muito importante que vocês façam isso na casa de vocês também Não dá pra querer ter uma pele linda, maravilhosa e perfeita Se tu não cuidar pelo menos um pouquinho E também é muito importante tu saber qual é o teu tipo de pele E se for preciso visitar um dermatologista Pra ele te indicar exatamente aquilo que tu tem que usar Porque se tu tiver pele sensível como eu tenho Tu tem que ter esse cuidado de escolher produtos que não agridam Que não sejam tão fortes E que não tenham determinados componentes que podem fazer mal pra pele Se vocês gostaram desses produtos e gostaram das dicas Eu tenho uma barbadinha pra vocês Todos os produtos vocês encontram na loja Lookbell Que é a nova parceira aqui do canal E é claro que tem cupom de desconto Todas as informações estão aqui no box de informações O link dos produtos e tudo mais Se vocês gostarem deem uma passadinha lá E se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de curtir Se inscrever aqui no canal E me acompanhar em todas as redes sociais Um beijo Até o próximo vídeo E tchau